Não deixes parar depois o que podes fazer agora Felicidade é só uma e não se deve jogar fora Se alguma mulher te chama não deixe ela esperar Vai correndo meu amigo o que ela quer é amar Vai, 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 vai correndo pra lá Se não for outro logo irá Pra depois não se arrepender Vai depressa que ela quer você Vai, 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 vai correndo pra lá Se não for outro logo irá Pra depois não se arrepender Vai depressa que ela quer você Comigo aconteceu e muito tempo se passou Caminhando pela praça ouvi que alguém me chamou Era uma voz de mulher que me fazia um pedido Não fui ao encontro dela e hoje estou arrependido Vai, 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 vai correndo pra lá Se não for outro logo irá Pra depois não se arrepender Vai depressa que ela quer você Vai, 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 vai correndo pra lá Se não for outro logo irá Pra depois não se arrepender Vai depressa que ela quer você Vai, 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 vai correndo pra lá Se não for outro logo irá Pra depois não se arrepender Vai depressa que ela quer você Vai, 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 vai Vai, 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 vai